O carnaval já começou na Daitan, então pode vir pra cá, você vai encontrar a linha Honda aqui, o carnaval é todo vapor, né Regão? É um carnaval de ofertas, de modelo novo, vem pra cá conhecer a sétima geração do Honda Civic. Honda Civic, que é sucesso absoluto, você pode vir fazer um test drive. Exatamente, vem aqui fazer um test drive em todas as versões, que eu tenho a pronta entrega em todas as versões e test drive também. Test drive também, você tem também CRV, que é sucesso também absoluto de vendas na categoria. É, é um sucesso absoluto da categoria, é o esporte utilitário mais vendido no Brasil, e um detalhe muito importante, que nós somos o maior estoque de CRV no Brasil. É mesmo? É, e temos test drive também do CRV, o Keynet, você vem pra cá, anda no carro, você vai conhecer o sucesso. Foi o seguinte, vem até aqui, tem um atendimento nota 10, você quer ver uma coisa? Vem cá, vem cá, deixa eu atrapalhar um pouco a conversa aqui, deixa eu atrapalhar um pouco a conversa, tudo bem? Vamos, vai. Prazer, tudo bem? Prazer. Eu tava falando com o pessoal aqui, a gente tá gravando, e eu tava falando com eles do atendimento, o atendimento é bom. Ah, tá sendo ótimo, então eu vou me esperar. Tá sendo ótimo. A senhora assistiu, aí a senhora viu no shopping todo, e falou assim, aí eu vou lá que tá pertinho de casa, foi isso? É, eu assisti no sábado. É, no sábado, era um outro apresentador. Sim. Tá vendo? Sabe em tudo, sabe em tudo, assistem em tudo. Mas é, os carros estão lindos, por isso que eu vi. É mesmo? Muito obrigado. Boa vez, chora, porque eles são bons de negócio. Mas chora, viu? Pode chorar, tá bom? Obrigado, viu, tchau. Boa compra. Tá vendo? É assim, ó. Atendimento nota 10. Você vai encontrar o carro que você tá querendo. Ó, linhas seminovos. Seminovos com garantia e procedência. Por exemplo, aquele branco ali. Um Acorde XR branco, 96, espetáculo do automóvel, 35 mil reais. 35 mil reais, que é um custo-benefício sensacional, isso aqui, ó. Acorde 95, LX automático, por 23 mil e 500 reais. 23 mil e 500 reais. Tem mais um aqui, que é esse Legend? Um Honda Lege 94, maravilhoso, seis cilindros, por apenas 32 mil reais. 32 mil reais. É, não, é pra vender, esse é pra vender. É pra arrebentar a boca do balão. Pra passar o carnaval de Honda. Se já não for vendido, que você viu ali o casal, contentíssimo com os carros. Está a Avenida Ibirapuera. Número 2771. Telefone? 55369966. Sumaré? É 1421. Telefone? 3675-0655. É da Itam. Vem pra cá. É Honda, não perca.